Eu tive uma longa tendência de alta, muito longa, desde 2021. Chegou a perder a sua tendência de alta aqui uma vez, uma segunda vez, mas voltou para ela, como tinha voltado aqui. Observe que quando ela voltou da outra vez, ela fez um movimento mais longo e voltou para testar antes de ir. Aqui, ela voltou, mas não teve a mesma força. Ela voltou para o mesmo nível de preço, mas não pela mesma distância da linha de tendência de alta. Então, isso aqui mostra menos força do que mostrou aqui. Então, isso é importante. Além disso, o papel está em uma região de resistência, resistência, dada por esse ponto, por esses pontos inúmeros aqui. E ela agora está enfrentando essa resistência com uma certa dificuldade, como é natural. Mas a tendência geral é de alta. A tendência do papel geral é de alta. Toda vez que o papel cai, você pensa em comprar. Por quê? Porque a tendência é de alta e eu quero comprar um papel que sobe quando ele fica barato. Toda vez que cai, eu penso, se eu operasse CPLN, eu ia pensar, caiu? Que ótimo, quero comprar. Aí, compro. Ah, subiu, subiu. Eu desfaço do papel. Por quê? Porque eu quero ter o papel barato. Eu não quero ter o papel caro. Quando ele fica caro, eu vendo para os outros. É a casa do meu feijão que eu comprei lá. Eu comprei feijão a R$2,50. Passa um tempo, uma escassez de feijão, desgraçada. Daqui a pouco o feijão está R$15,00. Eu tenho 200 sacos de feijão guardados. Meu vizinho adora feijão. E ele, porra, estou sem feijão para comer. Ah, pô, eu te vendo o saco por R$20,00. Pô, R$20,00 é caríssimo. O problema é meu. Se o feijão é meu, só te vendo por R$20,00. Aí, fala, tá bom, eu quero. Ele paga R$20,00 num papel, num saco de feijão que eu paguei R$2,50,00. É assim que funciona. Você compra barato, para vender caro. Você é um especulador. É isso que nós somos. Um especulador, um intermediário, o parasita, o sanguessuga, é o cara que quer ver alguém na desgraça para comprar o troço dele barato e para vender caro quando chega um otário, chegando perto da gente, e fala assim, pô, estou doido para comprar esse negócio. Está bom, te vendo, meu irmão. É isso que nós somos. Especuladores. Então, a gente compra barato para vender caro. Aqui, está na resistência. É hora de comprar? Não. Não é hora de comprar. Quando que eu voltaria a comprar esse papel? Se ele romper essa resistência com uma cara de que rompeu com pressão. Teria o meu ideal? Não. O meu ideal era comprar aqui. Está vendo essa linha? Isso é um suporte. Essa linha aqui é um suporte. Quando chegar perto dessa linha, é o local ideal. Média de R$200,00. Perfeito. Local ótimo para comprar. Está muito longe? Não muito. Se o seu trade for de curto prazo, a média de R$20,00 te dá uma boa indicação. Está muito juntinho da média de R$20,00. É um preço justo para o curto prazo.